Música Vem cá, vovó, vem? Vem cá, vovó, vem? Vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Vem cá, vovó, vem. Ai, que linda, vovó! É, ela gostou de ela levantar. Vem, meu amor, vem. Vem, vem, vem. Vai, vem, vai. Vem cá, vovó. Vem, beijo, Suisse. Upa! Vai, na vovó, vai, na vovó. Vai, na vovó. Vai, na vovó. Vem. Tão dando bastante. Vem, vem. Vem cá, vovó, vem. Vem cá, vovó. Vem cá, vovó. Vem cá, vovó, meu amor. Vem cá, vovó. Vai cantar mais longa. Vem cá, vovó. Vem, vem. Vem. Laís, vem cá vovó, vem, vem aqui com a vovó, vem, vem cá vovó. Pega a biniquinha, a biniquinha, cadê a biniquinha? Não tem o pé aí, ó, a biniquinha, olha no chão, a biniquinha, no chão, na tua frente. A biniquinha. Vai andar, vai andar, você vai andar? Vai andar, vai andar, parabéns, 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 parabéns. Vai, fica livre o corpo, vai, é, vai, meu amor, vai, meu amor, vai, meu amorzinho, vai, meu amor. Lu, ela só fez um equilíbrio aqui pra andar que você nem sonha. Ai, quer vim com a vovó? Vim com a vovó? Vim com a vovó, vem. Vim com a vovó, você não quer sair do cordo, foi demais. Vim com a vovó? 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 Amém.